Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O doutor Ramos Horta não me figura nessa conversa, mas eu tenho que ter o senhor presidente e ex-presidente do doutor Ramos Horta, mas saia mesmo membro do Conselho do Estado do União, lá os presidentes do Kili, lá os parlamentos do Kili. Minha Constituição Brasileira, por inerença de função do BEMCAM, o que eu assumi nesse presidente da República, agora estamos lá no sul ou estamos diretamente no Conselho do Estado. Ex-presidente da República, José Ramos Horta, resigna anjos do Conselho do Estado. Também o Estado do Timor-Leste se deu o esclarecimento rumo ao ONU, quando a razão do Timor-Leste foi voto à abstenção, no caso do Mianmar. Laureado Nobel da Paz, ratou a minha carta à resignação ao presidente da República e a terça, Lorna Ruanulo recencia o fulanzuinho liba. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, de Iemen.